Entrou em vigor na última quarta-feira, dia 8, a lei que determina que terão validade de um ano as passagens compradas nas empresas de transporte coletivo rodoviário de passageiros intermunicipais, interestaduais e internacionais. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que está providenciando a adequação da regulamentação. A legislação diz que a validade das passagens por um ano independe de estarem com data e horário marcados. E esses bilhetes poderão dentro do prazo de validade ser remarcados. A lei diz também que antes do embarque o passageiro que desistir da viagem terá o direito ao reembolso do valor da passagem. E a empresa transportadora é disporada em até 30 dias a partir da data do pedido para devolver o dinheiro ao passageiro. Como usuária do transporte terrestre, eu acho que essa lei só vem em benefício, não só meu, mas de toda uma comunidade. De repente, acontece imprevisto, acontece de perder e realmente não tem esse reembolso da passagem, que às vezes é bem sério isso. A gente tem essa oportunidade de estar reembolsando este valor ou durante um período de um ano estar remarcando uma nova passagem. Eu acho uma lei excelente e acho que realmente a população tem que ficar sabendo mesmo e estar cobrando das empresas isso.